5, 6, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4 2, 1,3, 2, 1, ão é preço do T.. 3, 2, 1, SE 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, you win Até que quebra, amor Corre a vera, corre a vera Na função de quem celebra Corre a vera, corre a vera De desespero aqui não pega Eu vou de barca, vou todo ilegal A vida na estrada Não é sempre igual Tá na hora do bicho pegar Essa é a hora em que a cobra vai fumar O que passou já passou O que é bom dá pra chegar Essa é a hora agora o bicho vai pegar Colô, 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 maluco, oh Colô, colô, maluco, oh Tá no chão, malandragem Cabeça nas alturas, no ar É como sangue que corre Na reiha começa a pulsa Quem tá lá na boca do gol Não quer parar, sabe o valor Não esquece de onde veio E como tudo começou É na pressão, é na pegada E vamos até o final O pensamento é positivo O aditivo é natural Tá tudo bem, tá tudo bom Então vai ser legal Mas se não tá, dá tudo bem Também a gente macha o pau Tá na hora do bicho pegar Essa é a hora em que a cobra vai fumar Essa é a hora em que a cobra vai fumar O que passou já passou O que tá bom dá pra chegar Essa é a hora agora o bicho vai pegar Vai 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 Mãe o Aggairá Mãe o Aggairá Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso?